Salve rapaziada, beleza? Voltando com mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo uma partidinha aí na fazenda no modo bloqueio, onde eu nasci perto do hotel ali. Levei 6 players comigo, tá? Sozinho, sem a ajuda desse esquadro aleatório aí. E ainda achei um item vermelho de 450 mil, né? Abrindo o quarto principal ali, né? Então assistam até o final que tá muito legal, né? E vocês vão ver aí que eu quase perdi tudo pra um player scaven lá no final da partida, perto da extração. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal se não for inscrito pra não perder os próximos vídeos. A gente tá com a meta aí de 3 mil inscritos quase atingindo aí. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou! Tchau, tchau, tchau. 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 A broken limb. I need to fix a broken limb. Enemy detected. I need to fix a broken limb. 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 It will also fix a broken limb . I need to fix a broken limb. Vamos lá. 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 Vamos lá.